O crime foi na noite de sábado nessa casa em Maurilândia, cerca de 70 quilômetros de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Francisca Marleuda, de 27 anos, foi morta pelo ex-companheiro a facadas. No momento do crime, os cinco filhos do casal estavam na casa e teriam visto tudo. Segundo os vizinhos, a vítima já estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. A mulher tinha se mudado com os filhos para casa há poucos dias. Os vizinhos ficaram assustados com a violência. Me falaram que eles mudaram sexta-feira à noite. Três dias que eles moravam na casa. A gente fica assustado com isso aí, que realmente moro quatro aqui, nunca aconteceu isso. O suspeito, Vandervaldo Mesquita, fugiu. A PM fez buscas por essa mata próximo à casa, mas não encontrou o suspeito. Os cinco filhos do casal ficaram com o tio. O corpo de Francisca vai ser enterrado em Coelho Neto, no Maranhão, cidade natal da vítima. A polícia civil está investigando o caso. A polícia civil está em Coelho Neto, no Maranhão, cidade natal da vítima.